Olá, Orolovers! O Amigo Pet está começando e ao meu lado, Juliana Trigo, nossa querida médica veterinária. Oi, Ju, obrigada pela sua participação. Oi, Ju, eu que agradeço, como sempre, estar aqui é muito bom, Ju. Você sabe o que eu acho, né? Sei, sei, sim, é muito bom te ter aqui, porque a gente sempre aprende bastante contigo, viu, Ju? Agora, hoje a gente quer conversar sobre o tal verme do coração em cães e gatos, e aí eu te pergunto que doença é essa? Então, Ju, por anos, a doença, né, do verme do coração, que nós chamamos de girofilariose, ela ficou bem desaparecida, embora de uns anos para cá ela tem voltado, né, os veterinários estão diagnosticando com mais frequência nos animais, é uma doença cardiopulmonar, que a gente fala, porém ela é provocada por um verme, por isso que chama verme do coração, Ju, um parasita que a gente chama de girofilariose. E ele, geralmente, infecta mais cães, mas atualmente também gatos têm aparecido com girofilariose. Como que esse verme é transmitido? Acreditem, pela picada de um mosquito. Nossa! Esse mosquito pode ser o Aedes, pode ser o Culex, e a gente tem que tomar cuidado, porque inclusive o ser humano pode adquirir girofilariose, viu, Ju? Perfeito. Ô, Ju, e aí, então, esse mosquitinho vai picar e vai causar, então, todo o drama aí do verme do coração? Isso, o que acontece? O mosquito pica, aí ele vai picar, vamos explicar certinho como que acontece a transmissão. O mosquito, ele vai picar um animal que está infectado, está com verme. Aí ele vai adquirir as microfilárias, que são as formas jovens do verme. Quando ele for picar um outro animal, ele vai lá e transmite para esse outro animal essas microfilárias. Essas microfilárias, né, as formas jovens, elas vão ficar circulantes ali, na corrente sanguínea do animal, em torno de uns seis meses, e depois elas vão se instalar no coração, ficar adulto, ali vão se reproduzir, aumentar em número, e aí que vão provocar os problemas cardíacos nesse animal. Então, é dessa forma que tudo acontece. Perfeito. O que que pode provocar essa doença? Então, é uma doença que traz a característica de uma doença cardíaca, digamos assim. O animal, ele começa a apresentar problemas cardíacos. Por quê? Porque os vermes adultos, eles vão ficar ali alojados no coração e nas artérias pulmonares do pulmão. Então, o que que vai acontecer nesse animal? Uma insuficiência cardíaca e também uma doença pulmonar que é grave, Ju. Principalmente se esse animal, ele apresenta uma quantidade muito grande de vermes adultos no coração. E sim, se não for tratado a tempo, se não for diagnosticado a tempo e tratado a tempo, esse animalzinho, ele morre nele. Ju, mas como que a gente sabe que o cão ou o gato tá com a doença? Então, esse é um desafio. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei que as microfilárias, que são as farmas jovens do verme, elas ficam circulantes por um tempo na corrente sanguínea? Lembro. O duro, Ju, que nessa fase praticamente não existem sintomas. Então, o tutor ou proprietário, ele não vai perceber. Ele vai perceber mais os sintomas quando realmente os vermes adultos, eles forem se alojar no coração e acontecer todo um quadro de insuficiência cardíaca. Então, o que esse animal, ele pode apresentar? Cianose, ou seja, as mucosas roxas, perder peso, às vezes febre, tosse, aquela tosse característica do cardiopata, cansaço, né? Porque a pessoa, o animalzinho que tem problema do coração, tá sempre cansado, tá com fadiga. Pode ter também aumento de volume do abdômen, né? Que é a CIT, que a gente fala. Então, é todo um quadro de cardiopatia. O problema, Ju, que quando o proprietário percebe, já pode estar numa fase mais grave, mais avançada. Entendi. Ô, Ju, mas aí me conta, como que é feito o diagnóstico, né, da doença nesses animais? Então, atualmente, felizmente, existem os kits de diagnóstico para o veterinário fazer ali na própria clínica. São os point of care, que também a gente conhece por testes rápidos. Então, existe ali um teste através da coleta do sangue, que o veterinário, ele pode diagnosticar na mesa do consultório dele, Ju. Agora, além desse teste, é interessante também que seja feito toda uma avaliação cardiológica. Então, raio-x, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, para ver como é que está a situação do coração desse animalzinho. Então, basicamente é isso. E muitas das vezes, quando o veterinário diagnostica um quadro de girofilariose, ele encaminha para um cardiologista, justamente por conta das consequências do verme, né? O que o verme provoca no coração. E aí, eu já quero aproveitar e lembrar, Ju, que a Urufino lançou, né, nós temos falado em todos os nossos programas, lançou a linha Conclui, que é uma linha de testes rápidos para o veterinário usar ali no consultório. E essa linha contempla o diagnóstico de girofilariose. Então, a gente proporciona essa praticidade para o veterinário com relação a essa doença. Não descartando também o ecocardiograma, o raio-x, etc. A variação completa cardiológica desse animal. Ju, como eu disse no início do programa, você sempre traz muito conhecimento aqui para a gente que é mamãe de peste. Então, quero te agradecer pela sua participação. Eu que agradeço, Ju. Um abraço. Um abraço. E até semana que vem. Tchau. Até, tchau.